hoje põe sem vinheta porque eu esqueci a vinheta então boa noite senhores, senhoras de todo o país eu esqueci a vinheta agora que eu lembrei que eu esqueci a vinheta tá faltando alguma coisa, é da vinheta quer colocar a vinheta põe agora põe agora já tá no ar tá no ar vambora Vila Romero Connection número 216 quarta-feira 20.040 10 de abril o Santos infelizmente foi derrotado pelo Palmeiras 2x0 infelizmente deu a lógica a gente sabia a força do Palmeiras jogando em casa o Palmeiras tinha poupado os jogadores pra decisão mesmo assim o Santos fez uma partida muito justa, muito igual o Palmeiras eu acho que foram duas falhas individuais que tiraram o título do Santos três falhas na verdade a falha da dupla João Paulo e Felipe Jonathan que gerou o pênalti e na minha opinião vou falar desde já acho que foi pênalti não entendo no mérito da bola rolando ou não tô falando só da questão do pênalti o lance do Reiner que ele quis dribar no meio-campo e o gol perdido pelo Guilherme que tava um zero para o Palmeiras no começo do segundo tempo se o Santos empata o jogo seria uma outra partida então a gente perdeu o título mas é uma campanha louvável uma campanha muito boa do Santos é uma campanha que que é de se orgulhar pelo todo o histórico que a gente teve nos últimos três anos provavelmente no ano de 23 o Santos ele não fazia uma final de Paulista desde 2016 ele não alcançava uma semifinal desde 2019 e não alcançava uma quarta de final desde 2020 se você parar para analisar como o elenco foi montado foi um elenco montado via pouco dinheiro muito rápido com jogadores que não foram aproveitados das outras equipes com técnico que eu acho que não combina muito com o estilo do Santos mas acho que é o que deu para montar nesse momento e a gente conseguiu uma campanha muito boa o Santos está classificado para a Copa do Brasil em 2025 e chegou na final Newton, boa noite se quiser falar uma coisa sobre a final já que a gente não fez live pós-jogo a gente tem outro assunto para falar vamos falar de sair do jogador vamos falar de possível chegar ao jogador vamos falar de off-topic meu irmão fala que está contigo está mudo está mudo agora sim boa noite Jefferson boa noite aos amigos que nos acompanham temos agora 18 pessoas ao vivo aqui nos acompanhando eu acho que o Santos jogou no limite do que podia jogar seria seria incoerente achar que um time que passou muitas rodadas sem fazer um futebol vistoso um futebol competitivo como a gente queria achar esse futebol na final acho que o Santos fez dois jogos muito bons contra o Bragantino e contra o primeiro jogo contra o Palmeiras mas é um time que tem muitas carências e isso uma hora a conta ia chegar e infelizmente a conta chegou na final eu logicamente como torcedor olhando assim o lado passional da coisa eu fico chateado por não ter sido campeão ia comemorar com meu filho a gente ia gritar campeão enfim o lado mais racional entende que esses jogadores não estão talhados aos grandes jogos eles não estão não tem estofo para os grandes jogos e quando você precisa ou quando você precisa eles não tem depois eu vou dar uma uma vou falar um pouquinho mais a gente vai acabar falando da da UEFA mas eu vou citar rapidamente o Neuer fez uma defesa ontem com 15 minutos de jogo e o Arsenal já estava ganhando que se ele toma aquele gol já seria 2x0 em 15 minutos o jogo seria poderia ser outro completamente diferente né do que se do que se é avizinhava e no final foi 2x2 né e o Bayern leva o seu jogo para a Alemanha com plenas condições de de passar o que eu quero dizer com isso o jogador ele pode ter uma fase ruim pode estar mal mas os grandes jogadores nos grandes jogos aparecem e a gente por duas falhas duas, três falhas individuais ou se a gente não quiser usar falha erros na tomada de decisão né ah mas se o Pituca em vez de chutar da intermediária não acerta de perto vai acertar de longe né se ele recua a bola para trás joga lá no João Paulo abre o time espera o Gil voltar o Joaquim e recomeça o jogo talvez a gente não estivesse falando disso até porque é embora o Palmeiras um melhor time com melhores opções de banco durante a semana guardou o seu time né o Santos pelo menos colocou uma pulga atrás da orelha grande um elefante atrás da orelha do Abel e o Abel veio babando mesmo assim o Santos controlou muito bem enfim acho que como você falou a campanha foi excelente mais do que nós esperávamos e até pela reconstrução do time e agora é firmar esse time para a Série B que é o grande alvo do final do primeiro semestre e do segundo que é voltar para a primeira divisão Jefferson contigo eu vou falar um pouco mais aí da 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 continuidade do trabalho do Santos o Santos joga eu não sei ainda que dia que é exatamente se é sexta ou sábado já vinte qual horário já sabe é dezoito horas dezoito não vinte horas vinte horas Vila Belmiro Santos e Pai Sandu nossa jogo mas é bom não vai passar a TV aberta imagino eu não não TV aberta não vou até te confirmar aqui enquanto você é a Sport TV Premiere isso é a certeza porque a Sport TV comprou junto com o Premiere obviamente a Globo comprou os 380 jogos da Série B então os 380 jogos serão transmitidos tá claro que terá um jogo do Premiere do Sport TV que a Série B você passa mas terá o jogo obviamente do Premiere então o Santos deve ser Premiere mas algumas outras formas de transmissão que eu não sei quais são até agora tá desculpa não é as vinte não ainda não tem o horário mas é dia vinte do quatro sábado eu tô achando que o jogo vai ser quatro horas da tarde enfim pra eu poder passar é só um achismo meu é bom então a gente vai falar bastante sobre a continuidade do Santos quem pode chegar quem pode ir é embora já tem três jogadores que já foram embora né já tá tudo certo vão embora três jogadores desses três dois são titulares e uma reserva foram titulares dos últimos jogos aí né por isso que eu tô falando e e algumas novidades que podem chegar que eu particularmente é não acho muito bom mas enfim é pessoal que tá chegando na live não esquece de compartilhar a live com os familiares com os amigos com os colegas deixar seu like se inscrever como membro do BSS nos ajuda bastante o plano mais barato três reais faz igual o Luiz Carlos Aguiar um abraço pra ele já é membro tá e tem acesso a grupo de WhatsApp participa da live do chat com o Newton sexta-feira aí que teremos a live do chat daqui a dois dias então é muito legal se tornar membro três reais baratinho três reais por mês tá não é por dia nem por semana é por mês tá isso aí dá centavos por dia bom já que a gente já falou um pouco da final vamos falar da primeira notícia que a gente tem que é a saída do Messias Messias que o ano passado teve um momento de protagonismo no final do campeonato fez o gol que levou o Santos ao empate contra o Botafogo lá no Rio fez o gol que deu uma sobrevida pro Santos contra o Fortaleza é ele não foi um zagueiro tão mal no ano passado por isso que ele ficou pra pra esse ano né só que aí pela pela a a preferência do Carilli o Messias era um dos últimos a entrar né o Carilli joga com o Joaquim Gil e o primeiro reserva imediata é o Jair que é um cara mais rápido mais novo da base mesmo com uma ou duas cirurgias de joelho é um cara que tem a preferência do Carilli e o Messias ficou meio que de escanteio assim né e aí o Messias acabou o Santos emprestando o Messias pro Goiás Goiás que vai enfrentar o Santos na Série B também por duas duas vezes né e eu quero saber de você Newton o que você acha acha que de repente dá pra segurar o Messias pra ser um zagueiro lembrando que o Carilli ele gosta de ter um zagueiro mais ágil mais pesado então o Messias ele era um substituto do Gil por isso que geralmente quando o Joaquim não jogava jogava o Jair e não jogava o Messias porque o Messias e o Gil fariam uma zaga muito pesada na cabeça do Carilli e aí jogava sempre o Jair e aí o Santos acabou emprestando o Messias e talvez corra atrás do zagueiro não sei como é que vai ser talvez tenha saído do Joaquim ainda com uma saída mais iminente e financeiramente falando melhor porque o Santos deve vender o Joaquim e eu quero saber de você o que você acha achou que foi uma boa achou que deveria segurar o que você acha veja Jefferson o Joaquim e Gil são a zaga do Santos é uma unanimidade foram muito bem durante esse em que pese algumas falhas defensivas eles estiveram muito bem o Gil praticamente acho que jogou todos os jogos jogou 16 se não me engano 16? acho que jogou os 16 jogos o Messias era um era um reserva a gente não está aqui vendo treino e a gente não sabe se o Zabala vai ter condição de jogo se o Alex está treinando o fato é das duas uma ou eles vão subir mais alguém ou vão aproveitar mais alguém que não somente o Jair ou vão trazer alguém de mercado o que me chama atenção que eu não vou dar spoiler aqui mas foi a notícia que eu te dei agora à noite de um zagueiro que o Santos andou sondando me parece que faz algum sentido a saída do Messias se está na pauta a contratação de outro zagueiro porque como você falou na iminente saída do Joaquim nós vamos ter o Jair e Gil e quem mais vai ter o Alex que está sempre no DM vai ter o Zabala que volta de uma volta de uma contusão tem o outro menino o Matheus que é outro zagueiro da base que ainda não teve oportunidade ou o Santos já tem a indicação de que o Basso retorna no meio do ano para jogar o Brasileiro aí é uma questão de custo né de folha então tem o Robson Reis também está emprestado de repente pode ser aproveitado assim hoje nós temos uma zaga e temos um reserva nós temos três zagueiros digamos assim confiáveis e a gente precisa criar outras possibilidades o Messias me parece ser uma das possibilidades melhor preparadas né mas eu acho que dada a saída dele o Santos já deve ter alguém em vista aí porque vai precisar de um cara pelo menos experiente para segurar a molecada nessa série B Perfeito então manda um abraço para o Santos Pedia que acabou de chegar para o Daniel Mello também ele faz uma pergunta que Daniel essa tua pergunta eu vou segurar porque a gente vai quando a gente for falar do Felipe Juntos a gente vai entrar nesse assunto tá outro assunto Newton que vem movimentando muito o grupo de WhatsApp as redes sociais é em relação ao nosso querido e digníssimo João Paulo tá João Paulo ele ele falhou a minha visão no penalti cometido por ele mesmo em relação ao ao o Hendrick né o jogo do Palmeiras que eu acho que ele deveria ter saído do gol acho que não era jogada para ele é não tem o Pedro Mello foi penalti não para mim foi mas eu acho que ele não deveria sair do gol acho que a bola estava na linha de fundo não acho que daí sairia alguma coisa muito mais importante acho que houve uma precipitação é acontece que o João Paulo ele tem um crédito que a torcida muito por conta de 21 e 22 né ele foi o grande o grande nome do Santos nesses dois anos 21 e 22 né mas também é certo que o João Paulo tem problemas de de deficiência técnica não é de hoje e problemas explícitos né o João Paulo é um cara que não consegue repor a bola com os pés com maestria né tanto ele chutando de primeira ou ele com a bola nas mãos para lançar para alguém ele tem problema para repor ele é um cara que não pega penalti ele pega pouquíssimos penaltis tá ele ah pegou contra a portuguesa pegou mas se você pegar olhar quantos penaltis o Santos teve ao seu favor e quantos na verdade ele pegou é uma diferença muito grande e o principal defeito dele na minha visão é a saída de gol ele sai muito mal do gol quando sai e quando não sai ele hesita eu acho que assim tal qual o Felipe Jones que a gente vai falar daqui a pouco eu acho que o ciclo de João Paulo está se encerrando tá ele não é mais jogador ele não é mais um cara unânime como ele foi em 2021 em 2022 ele não tem mais unanimidade ele é um cara hoje muito contestado ao ponto que o jogo contente ele foi vaiar uma parte da torcida estava na vila e a torcida vaiou o João Paulo é então o que você acha acha que agora é deveria dar uma chance para o Brasão o momento seria esse é de experimentar o Brasão que está aí acha que deveria manter o João Paulo é ou acha que de repente você gosta de trocar para um goleiro melhor como é que você enxerga essa questão do João Paulo tá é muito complicado é primeiro que a gente não duvida de que o João Paulo goste do Santos né é essa identificação acho que ela é importante para os jogadores né e o clube gosta desse tipo de identificação é é fato que 21 e 22 o João Paulo foi muito bem né foi um dos expoentes desse time e foi galgado a uma uma liderança a um protagonismo que eu não sei se ele estava preparado para isso e por que e por que que eu estou falando isso porque em 23 ele naufragou junto com o time na hora que o Santos mais precisou como jogo lá do lá do Atlético no Paraná aquele gol de falta do 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 Vitor o menino que joga aqui na vila o meia Vitor Bueno Vitor Bueno é ele falhou é ele tem as deficiências dele mas ele compensa com muito reflexo debaixo do gol isso a gente não duvida que ele seja um um goleiro eu não diria um grande goleiro mas pelo menos um goleiro mediano eu acho que ele bate com muitos goleiros da Série A o que eu acho que o João Paulo precisa definir é se ele quer ser o goleiro lembrado das grandes defesas ou o cara que é o pé frio desse time porque e aí eu volto de novo não vamos comparar porque não dá 15 minutos do primeiro tempo perdendo o o o jogador do Arsenal se não me engano o o não sei se foi o Saka aparece cara a cara com o Neuer o Neuer fez a defesa então é no jogo do 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 Palmeiras ele quando precisou ele apareceu ele fez uma defesa no chute do Piqueires no primeiro tempo né é mas saiu muito mal do gol e era num lance teoricamente administrável então ele precisa decidir se ele quer ser o goleiro dos grandes dos grandes jogos ou ele quer ser lembrado pelas falhas nos grandes jogos é eu faço uma comparação e hoje até apareceu no grupão né mas e o Rafael Cabral também já não tá não é unanimidade no cruzeiro o Rafael Cabral ele fez o que tinha que fazer em 2021 ou em 2011 ficou 2012 ficou mais um pouco foi embora e seguiu a vida dele né eu acho que trazer por exemplo trazer o Rafael Cabral eu ficaria com o João Paulo já tá aí né o Brasão a gente não sabe ele tem muito mais minutagem de banco do que do que atuando uma hora vai ter que colocar ele saiu uma notícia hoje não sei se foi hoje foi essa semana que o Santos sondou o Diego Alves que tá na Espanha e sondou o Jordi que é do Novo Horizontino que era do Vasco né isso que era é que era do Vasco o Jordi também se não me engano jogou no CSA num dos campeonatos brasileiros que o CSA caiu é independentemente de qualquer coisa o João Paulo precisa definir o que ele quer como é que ele quer ser lembrado é e aí eu volto a questão do protagonismo talvez ele não estivesse se preparado e isso cada vez mais eu fico convencido de que ele não estava preparado pro protagonismo que ele foi levado porque esse protagonismo é é requer muita responsabilidade e tem muita cobrança e a gente viu um outro exemplo né isso que me chama muita atenção jogo contra o Corinthians estoura a bomba o cara tem invasão o time do Santos todo fica ano passado fica todo no no meio de campo ele sentado no banco com o treinador como líder né como protagonista ele deveria estar junto com o time então são pequenos detalhes que às vezes eu me pego pensando é a distância que está para ser ídolo é a distância que está para ser esquecido e aí ele precisa definir o que ele quer ele poderia ter falhado em qualquer outra bola né mas num jogo do Santos crítico como era um um torneio grande torneio do Santos no ano porque série B nós vamos jogar porque precisamos mas não gostaríamos de jogar esse torneio era o grande torneio que o Santos disputava né era o título ganhar do Palmeiras independentemente de qualquer outra coisa seria reforçar a reconstrução do clube e aí ele não só ele pôs a perder mas outros atletas colocaram isso a perder então eu fico pensando realmente se ele não deveria sair seguir a vida dele e o Santos tentar tirar todos aqueles que estiveram ano passado aí e que de alguma forma lembram essa página horrível aí que o Santos passou a pior página da história do Santos eu vou responder aqui o Santos ele fala que o Felipe Camargo e o Ademir que tinha desmentiram essas sondagens mas eu que a sondagem do Santos é atrás de um goleiro cara eu acho que assim eu ouvi a notícia do Ademir ele fala do furte falou do Felipe Janta falou da questão do goleiro só acho que onde tem fumaça tem fogo tá acho também que não tem uma sondagem e tal do Santos mas eu acho que o Santos tá ressabiado ele tá ele sabe que o João Paulo não vive a menor fase dele ele sabe que o João Paulo é um cara que tá sendo questionado não só pela torcida mas uma parte da imprensa também e aí eu acho que o estadio no mercado não quer dizer olha é o seguinte é vou entrar com a goleira amanhã não é isso mas ele acho que ele vai acompanhar ao início da série B ver como como serão as atuações do João Paulo porque isso que o Lilton falou é muito importante o João Paulo ele mostra pra mim e não é de hoje tá um certo é preparo psicológico tá que não pode ter ele é um cara apesar de ser jovem acho que tem 27 anos ou alguma coisa assim ele é um cara já muito rodado de Santos então ele é um cara que deveria dar o norte pra pra quem tá chegando pros jovens que estão subindo porque ele conhece o clube ele conhece a torcida ele conhece como funciona cada cada passozinho da Vila do Meio cada espaçozinho de CT e Pelé porque ele tá acostumado com isso e aí quando esse cara não tá do lado do elenco quando não tem aquele problema contra o Corinthians igual o Lilton falou quando esse cara no jogo contra o Fortaleza sai de forma destrambelhada pra ir pro pro ataque onde não precisava é como ele comete o pênalti que ele cometeu ou tá envolvido na na questão do do pênalti que ele saiu do gol então assim por mais que os nomes que o Lilton trouxe o Jordi e o Diego o Alves foram descartados eu acho que o Santos tá atento ao mercado ele tá atento ele tá de olho a gente tem que lembrar que o Santos tentou o Rafael Cabral no início do ano tentou o Tadeu do Goiás então essa essa questão do João Paulo não é de hoje antigamente em 2021 em 2022 era um cara intocável a gente falou assim João Paulo é mais 10 hoje não é mais isso hoje eu por exemplo como o do João do Santos gostaria de ver o Brazão jogar quero ver se o cara é bom se é ruim se de repente ele é um cara que tem deficiência igual o João Paulo se tem outro tipo de deficiência eu quero ver até pra saber se a gente tá pagando o salário à toa pro Brazão ou não tá vamos tentar desenvolver off topic aqui que é sobre a progressantista e os seus dobramentos progressantista enfrentou o Noroeste jogava por uma vitória simples para estar na Série A em 2025 porque jogou mal tomou um a zero conseguiu empatar não não voou meu boi não se escanteiu e o jogo foi pra pênaltis e nos pênaltis a portuguesa perdeu o jogo eu acho que foi 4x2 se não falo a memória nas putas dos pênaltis e viu o Noroeste avançar a final inclusive o Noroeste jogou hoje contra o Velocul na primeira partida é uma pena portuguesa ela era uma das marchas mais claras que ela tinha porque ela era quinta colocada e do quinto até o oitavo foram os times que classificaram para a fase semifinal só que como é igual o Camaro Paulista os pontos são acumulativos então a portuguesa acabou enfrentando o acho que ele enfrentou o próprio oitavo mesmo que foi o Noroeste e aí jogou o sexto com o sétimo e também o quinto e o sexto foram eliminados que foi o Juventus na verdade o Juventus ficou com a quarta pior campanha pegou o Velo que ficou com a primeira a portuguesa com a segunda e o Noroeste com a terceira e aí o Paulo disse que o que o Noroeste perdeu em casa um a zero para o Velo o Velo acho que vai ser campeão inclusive o Velo não empatou com ninguém o Velo ganhou acho que empatou com o Juventus só agora mas o Velo tinha ganho de todo mundo na fase final lembra muito o Santos de 2002 que foi o oitavo e foi e aí o que o Santos já disse aqui o Sérgio Guedes na segunda-feira infartou infarto 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 do meu cárdio e ele está agora em São Paulo fez colocou estente em Soberna inclusive ele está voltando para a Baixada Santista e a gente não sabe como vai ser o futuro ele tinha dado uma coletiva dizendo achava que era melhor sair a portuguesa procurar um outro técnico com uma outra visão principalmente você sobre a portuguesa sobre o Sérgio Guedes não a parte do infarto a gente espera que ele se recupere prontamente mas em relação a visão de de repente trocar de técnico e de repente chegou a hora que ele não consegue mais tirar mais nada diferente desse elenco ou dessa com essa diretoria lembrando que a portuguesa passou por maus bocados em relação ao salário isso faz muita diferença de você disputar bola treinar embaixo de sol de chuva frio calor e você não está recebendo para isso é muito complicado eu quero saber de você Lilton a tua visão sobre o português e sobre o Sérgio eu lamento lamento porque a portuguesa eu pelo menos tenho muita simpatia pela portuguesa e os santistas em geral também tem muita simpatia pela portuguesa eu lembro com meu falecido pai que a gente na época e o Ailton Lira na década de 80 foi jogar na portuguesa eu assisti muitos jogos a portuguesa em Orico Mursa e eu acho que foi uma grande chance que a portuguesa desperdiçou o campeonato ficou aberto quando o São Bento o São José e principalmente a Ferroviária os três primeiros ali que tinham estavam mais estruturados eles caíram e a portuguesa infelizmente perdeu uma grande chance de subir acho sim que o lamento do Sérgio foi porque a portuguesa teve muita coisa extra-campo acontecendo falta de salário a verba da Copa do Brasil bloqueada porque o ex-presidente colocou dinheiro e entrou na justiça bloqueou a conta essa insegurança que se gerou fora de campo isso certamente foi pra dentro de campo e a portuguesa fez um jogo muito abaixo do que poderia realmente o que você falou lá no Bumba Meu Boi empatou mas você via um time que não conseguia empolgar envolver a torcida muito embora a torcida empurrasse eu acho que o Sérgio tenha que sair da portuguesa a portuguesa tem lá suas limitações de recurso o Sérgio está se especializando na portuguesa porque já tem vários anos ele se não me engano treinou 19 21 22 21 e 22 se não me engano agora 23 eu não sei se foi ele também a gente já falou sobre isso mas 19 por exemplo ele foi vice-campeão e perdeu pro sétimo colocado que era Inter então está batendo na trave já há muito tempo mas também eu me pergunto subir sem a estrutura necessária é um é um atestado de que dali a 3 meses vai estar lá embaixo de novo brigando na Série A2 então é isso que precisa se repensar na portuguesa futebol hoje a gente está cansado de falar não se faz sem dinheiro e a portuguesa precisa encontrar um caminho onde ela consiga saudar suas dívidas consiga fazer um futebol honesto levar gerir o futebol dela sem ter esses atropelos que tiveram esse ano isso certamente mexeu com o psicológico da galera e realmente eu lamento eu tinha muita confiança de que ano que vem eu ia ver um clássico na baixada se não caísse no mesmo grupo eu ia ver um clássico na baixada mas não foi dessa vez e infelizmente vai ficar para a próxima concordo Newton não tiro uma vírgula acho que a portuguesa talvez ela precise de um parceiro de um investidor porque a gente olha por exemplo o Novo Horizontino que é um time que o Novo Horizontino para quem não lembra é um time tradicional do interior do São Paulo foi vice-capiã Paulista em 90 perdeu o Bragantino do Luxemburgo e ele sumiu do mapa e voltou eu acho que ele abriu falência fez um novo clube alguma coisa assim e hoje o Novo Horizontino é um time que olha foi semifinalista do Campeonato Paulista quase subiu para a Série A no Brasileiro falta um pouquinho para não chegar no dia 4 e aí assim você não fala que o Novo Horizontino é um time que ficou aí no meio dos anos 2000 aí morto né com a portuguesa porque ela chegou a fazer ótimas campanhas em 2003 foi sendo finalista do Campeonato Paulista em 2004 eu acho que ela estava sendo final também em 2018 primeiro quase que ela rebaixou o Corinthians ela ganhou no Paquimbu do Corinthians 2x1 1x0 não lembro ganhou o Santos algumas vezes deu trabalho para o Santos então eu acho que é que a Paulista precisa se 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 profissionalizar de uma forma melhor com o investidor e tal bom e o outro off-topic que eu vou falar tem mais um ainda mas esse curtinho é que além do Jardim Guedes infelizmente de infarto outro cara que passou mal depois da final depois desse final de semana de jogos decisivos foi o Silvio Luiz ele narra os jogos do Camargo Paulista com o Bó e o Carioca dois moristas que eram do pânico de uma forma irreverente ele passou mal na cabine no jogo final e está internado em observação já é um senhor de 89 anos e você vê eu brinquei assim com o jogo eu falei olha o mata-mata fazendo mal para as pessoas não pode ter mata-mata o Sérgio teve um infarto de miocárdio o Silvio Luiz está internado com um problema então outra notícia sobre o Santos agora de gente que está vindo eu falei de gente que está indo embora que é Messias eu falei gente que está vindo e o Newton deu essa essa notícia para mim hoje eu confesso que eu não sabia com a saída do Messias e com a possível saída do Joaquim quem pode estar no Santos de repente cotado é o senhor zagueiro de condomínio Rodrigo Caio Newton conta aí de onde tu viu isso aí é conta aí a fonte eu confesso aqui para os nossos amigos que eu não lembro mas eu li de dele e possivelmente uma sondagem no Alexandre Pato aí eu fico me pegando assim eu acho que nenhum dos dois o Pato menos o Rodrigo Caio fisicamente ele saiu do Flamengo ele agradeceu o Flamengo mas ele falou que fisicamente ele estava bem que ele apenas não estava sendo aproveitado e ele tinha um alto salário então a saída do Flamengo foi basicamente por esse alto salário que ele ganhava mas eu fico pensando o seguinte o Santos vai precisar trazer um zagueiro o Messias foi dispensado foi emprestado o Joaquim na iminência de sair faz algum sentido trazer o Rodrigo Caio se ele estando fisicamente bem para a Série B talvez se fizesse só te cortando rapidinho quem divulgou foi o Portal o Meu Peixão fala do Pato e fala do Rodrigo Caio o Pato a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais calma o Pato tem uma confirmação até do GS sobre a notícia e a do Rodrigo Caio seria um contrato de produtividade por conta das lesões que o perseguiram no Flamengo sim sim eu acho que seria contrato muito similar ao que o Modesto fez com o Ricardo Oliveira em 2015 por que não salário baixo como fez o Otero como o Cazares também tem acho que o Rodrigo o Rodrigo Caio neste neste cenário teria muito mais oportunidade de jogar do que o Alexandre Pato o Alexandre Pato eu acho que não muito embora a gente precise de outros atacantes eu acho que outro que não vou prosseguir falando ele mas eu acho que um que eu não vejo nenhuma condição de jogar é o Morelios eu acho que já deu Marcelinho já foi embora para o Juventude Morelios me surpreendeu a possível a possível negociação do Furt com o Fortaleza mas o Morelios não dá e faltou o William Bigode não volta nas primeiras rodadas ainda vai ficar um pouquinho no estaleiro e nós vamos precisar de um atacante acho que não era o Pato mas também um contrato de risco porque não tentar a gente enxugou bem o elenco e de certa forma nós vamos ser a cereja do bolo da Série B a gente vai levar público para todos os cantos desse país mas não vejo o Pato longe de ser a solução dos problemas do Santos aliás apareceu até também Patrick e o tal do Maceió Maceió é um bom valor aquela portuguesa ele se sobressaiu o Patrick é um cara que teria para o Santos para o 4-4-2 faria sentido se tiver com vontade de jogar 31 anos fez bons campeonatos pelo Inter no Atlético jogou muito pouco no São Paulo jogou mais ou menos mas não jogou tanto quanto esperava o Santos vai precisar qualificar esse elenco isso a gente sabe mas por hora me chama a atenção Rodrigo Caio pela saída do Messias então eu acho que você acabou de usar a frase onde a fumaça há fogo então a gente está unindo pontas aí um abraço para o Márcio Mello que está chegando aí para o Wilson Abreu bom em relação ao Pato a notícia foi dada pelo Kaique 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 senhor jornalista e foi confirmada pelo Globo Esporte né a ideia do Pato é um contrato assim a primeira coisa do Pato é não se fala qual é qual será o modelo da contratação mas a ideia é é um nome que foi ventilado lá no começo do ano pelo Carilli assim foi oferecido pelo Carilli que ele até gostou e e aí não deu certo e tal os líderes do elenco foram consultados e aprovaram o nome do Pato porque a gente sabe que o Pato tem problema de relacionamento lá no Corinthians e tudo mais e e aí a minha coisa que vocês iam ver é a parte física é a parte fisiológica dele como é que ele está a lesão e tal para saber se ele de repente tem condição de jogar tecnicamente o Pato não se discute tá eu já vi várias declarações do Sidor e do Cafu falando que o Pato no começo do Milan era um azedume era uma coisa absurda e acho que a questão do Milan foram as lesões de fato então no caso do Pato tem que ver a parte física eu acho que salário eu acho que assim o Pato é um cara que já ganhou muito dinheiro na vida o Pato ganhou muito dinheiro no Milan o Pato ganhou muito dinheiro no Corinthians o Pato ganhou muito dinheiro na China o Pato ganhou muito dinheiro na Europa como todos no São Paulo então o Pato cara tem dinheiro para daí vender então a questão seria fazer um contato de produtividade e ver a parte física para um cara de 34 anos que está inativa há um bom tempo mas o Newton citou bem o exemplo do Ricardo Oliveira que era um cara que tinha a mesma inatividade só que tinha um comprometimento muito maior então eu teria que ver a história do Pato porque o Pato é melhor que o Morelos é óbvio o Pato em forma ele é melhor que o Morelos a questão é saber qual a forma que o Pato chegaria e ver a parte física Rodrigo Caio eu teria que ver eu vi que a do Pagrenal também está atrás e aí tem que ver a questão onde ele quer jogar e tal até porque o Inter deve estar meio está vendo o que vai fazer com o Robert Renan o contra-cavadinho que ele deu com o Dventude ficou muito marcado com os caras lá então é um cara que está para um empréstimo não sei o que vai acontecer então é isso o senhor do Pato o Márcio perguntou é verdade o Santos está cogitando o Pato mas será que vai fazer tomar uma avaliação física tomar uma avaliação fisiológica nele antes de tentar qualquer coisa porque se o Pato tiver algum problema físico nem adianta começar nada tá e o Márcio aqui o Número citou é um cara desses caras que está mais perto é um bom destaque da portuguesa tá um bom jogar bem vamos ver se vai vir mesmo e acho que é uma aposta e a aposta acho que é válida você tem que ter jogador para falar ô Jefferson lembrei de outro aí que está se desligando no Rio de Janeiro viu quarto zagueiro David Braz tá esse acho que não ah e falando do Rio de Janeiro o Rossi não vem o Rossi estava quase certo pela repercussão da zoeira que ele fez que os Santos caíam por causa daquela questão do soteiro o Rossi não vem mais agora será que o Rio de Braz então ele negociou com o Sport e não fechou eu espero que não feche com o Santos pelo amor de Deus eu também acho que pelo amor de Deus o Santos vai precisar de um zagueiro o Santos pede aqui só a gente cortando já que o Braz fechou com o Goiás beleza aí a gente vai ter uma dupla maravilhosa Braz e Messias pai do céu olha só acabou de falar o Paulo Kawashi nosso membro o Braz o Paulo falou mais uma coisa Braz fechou com o Goiás que dupla David Braz e Messias pai do céu adeus vai ter trabalho olha vou te falar olha que dupla maravilhosa bom já que o Braz não vem mais graças a Deus bate na madeira já que estava um jogador ruim né vamos falar de um outro cara que está indo embora e não foi de tudo mal tá é antes disso o Marcelo falou do Furt o Nilton já falou o Furt tinha uma sondagem do Fortaleza que não vai embora então o Furt é o cara que não vai embora a princípio o Furt não sairá do Santos agora vamos falar do Reiner Reiner que até jogou bem o campeonato paulista mas cometeu um erro totalmente grosseiro infantil para um cara jogando no Santos perdeu a bola quis ir embora três palmeirense no meio de campo perdemos a bola tomando um gol que perdeu que fez que a gente perdesse o título depois ele teve uma confusão com o Mike o Mike foi desarmado ele quis bater boca com o Mike perdido e aí o Santos liberou o Reiner para o Vitória o Reiner vai jogar a Serie A e eu acho que isso muito se deve ao fato do Reiner ter falhado também se deve ao fato do Reiner ser um jogador muito ofensivo e não tem as características que o Carilli gosta e também porque o Santos já tinha contratado o Rodrigo Ferreira acho que é o jogador do Mirastol e o Sherman voou tá o Sherman voou e aí como o Sherman jogou muito bem em jogos decisivos contra times de Série A eu acho que o Sherman pede passagem e acho que ele começa inclusive a Série B como titular tá então o Reiner está indo embora para o Vitória vai jogar Série A lá vai jogar ele o Zeca nas laterais o Zeca tá na Vitória junto com o Luan lá vai ser bom também a noite se bota na bagunça como tu falou Márcio vai ser bom com o Luan lá e eu quero saber de você o que tu acha do Reiner acho que foi uma boa acho que seguraria o Reiner eu acho que o Reiner foi uma surpresa durante o torneio durante o campeonato paulista a gente não esperava o que ele jogou me parece puro achismo aqui me parece que é muito mais extracampo do que dentro de campo a gente não tem grandes opções grandes opções na lateral se você está negociando o Felipe e Jonathan e não vai ficar ninguém na esquerda e o Reiner vinha fazendo às vezes ali pela lateral esquerda até porque como você bem disse o Sherman não sentiu o peso da camisa mas uma dispensa assim tão contundente uma liberação tão contundente uma das notícias que eu li no Globo no Globo é que o preço o preço que se pedia nele ao final do empréstimo de um ano era muito dinheiro para o Santos pagar o Santos não ia pagar esse valor e aí para não pagar esse valor no final do ano preferiu liberar ele agora e gastar com outro jogador ou pagar salários para outro jogador que faça sentido não sei mas me parece alguma coisa mais fora de campo do que dentro porque em que pese a final que ele não entrou bem mas com o Bargantino ele fez um baita de um jogo até ser expulso mas ele fez um baita de um jogo ele vinha jogando bem tanto é que foi deslocado para a esquerda porque a gente não tinha tanta confiança assim no Felipe Jona vamos aguardar lateral também a outro que vai precisar verificar no mercado mas é isso eu acho que também foi uma questão eu acho que ele não agradou assim não é que agradou o Carilli eu acho que as características dele não combinam com o Carilli quer eu acho que ele foi utilizado na esquerda muito por conta do Felipe Jona e não ter um reserva que o Souza machucou e e aí assim ele não tinha as características que o Carilli gosta ele gosta de um lateral mais marcador a não ser que o lateral seja um azedume como era o Arana o Arana foi o lateral do Carilli esquerdo mas o Arana era absurdo então assim você tinha um lateral mais defensivo que era o Fagner que o cara que apoiava menos mas se liberava para o Arana atacar o Arana era um negócio absurdo o Arana fazia gol etc agora tem um ponto aí Lucas Pires volta no meio do ano ou Lucas porque assim a gente fica aqui logicamente a gente debate possibilidades mas a gente tem que ver que essas possibilidades precisam encaixar com aqueles que estão emprestados também principalmente aqueles que estão no mercado europeu e que voltam aí meados de junho eles já estão de volta então o Lucas Pires é um caso se não me engano está no Valladolid se não me engano não está no Cádiz no Cádiz e eu li no Globo Esporte na semana retrasada de que eles me parece iriam ficar com o Lucas Pires eles e os espanhóis é eles e os espanhóis então mas a gente não pode contar a gente precisa botar nessa equação né esses caras que eventualmente vão voltar porque eles vão ter que ser reemprestados ou aproveitados na Série B é eu acho eu acho que o que assim mesmo que ele não ficasse na Espanha eu acho que o Santos assim a rejeição da torcida seria muito grande porque ele faz a parte do elenco que foi pra Série B ainda mais da forma como ele saiu ele e o Natan que o Natan acho que também volta se não estiver falando besteira é e acho que que eles vão tentar os empresários mesmo arrumar um esquema na Europa pra não voltar mais e acho que se tiver alguma coisa o Santos vai acabar é reincindindo o contrato como fez é com outros jogadores bom vamos falar mais um off topic aqui o nosso último off topic a gente fala da notícia final aqui é e a projeção pra pro início que eu e o Nilton achamos que o Santos vai estrear no próximo sábado se é agora dia 13 e no próximo a a gente pode trazer agora a série A como off topic né tu vê é é a gente tem jogo a série A agora depois eu vou falar um pouco da série A ainda a gente terminar lá então hoje teve jogo da Champions League era pra gente ter feito um umas curtinhas não deu motivos que seja vai tentar fazer na volta né tivemos dois jogos ontem dois jogos hoje e o que me chamou atenção da Champions League foi uma coisa muito muito assim diferente tá não comparei com os outros anos mas foi o número alto de gols das partidas foi o maior na história tá vendo aí a gente teve quatro gols no jogo do Arsenal contra o Bayern tivemos seis gols no jogo do Real Madrid contra o Manchester City três gols no jogo do Tático Madrid contra o Borussia e mais cinco gols no jogo do PSG contra o Barcelona ontem tivemos Arsenal 2 Bayern de Munique 2 o jogo foi em Londres o Bukayo Saka inglês fez aos 12 minutos 1x0 pro Arsenal o Sérgio Gnabry alemão empatou aos 18 para o Bayern o Harry Kane aos 32 de pênalti virou para os visitantes e o Trossar deu números finais aos 76 que o Sérgio falou no besteira foi aos 31 31 o jogo agora acontece na próxima quarta-feira imagino eu é sempre trocado né então o jogo foi na terça e joga na quarta quem joga na quarta joga na terça e eu não sei se eu não vi nenhum dos jogos tá mas eu li algumas coisas sobre os jogos o Newton não sei se ele viu o jogo do Arsenal imagino que ele escreveu o Ramadri não conheci coincidentemente coincidentemente eu consegui ver o Arsenal e o Bayern faz sentido o Arsenal e o Bayern eu vi vi Atlético de Madrid e vi Borussia o Real Madrid eu só assisti os melhores momentos e o PSG eu vi pedacinhos dele a gente vai falar um pouco de cada um deles conversando pelo Arsenal eu vou falar o Arsenal eu consigo ver consigo falar melhor até lembrando os nossos palpites eu falei que ia passar o Bayern e eu acho que passa o Bayern o Arsenal teve a chance de abrir 2x0 fez o gol com o Saka a 12 e aos 15 numa bola enfiada no meio da defesa eu não lembro qual foi o atacante ele chutou e o Neuer chutou meio que em cima do Neuer mas o Neuer fechou o ângulo e fez a defesa imagino se o Arsenal com 2x0 aos 16 minutos do primeiro tempo como esse jogo não ia pegar fogo porque foi um jogo que o Bayern dominou bastante as ações o Bayern teve um um domínio territorial bastante grande mas o Bayern é aquele time que vai na toada dele vai envolvendo vai na toada dele vai na toada dele aí o Gnabry aos 17 empatou o jogo e aí eu acho que o Paulo Kawashi falou aqui o Paulo Kawashi falou aqui que foi o primeiro gol do Arsenal sai num erro bizonho do Gabriel Magalhães que foi tentar dar um passe e colocou a bola no contrapé do jogador no meio aí o Bayern atacou em bloco e a bola sobrou pro para o Gnabry empatar o jogo e o pênalti no Keane que foi e beleza o segundo tempo o Bayern continuou dominando o jogo continuou dominando o jogo mas o Arsenal achou o gol achou o gol e eu acho que o Bayern sinceramente na Alemanha o Arsenal depois acho que de 11 ou 12 anos estava jogando umas oitavas de final e acho que vai ficar por aí mesmo porque dá pra notar que não tem estofo pra bater de frente com o Bayern o Bayern vai ser um semifinalista sem dúvida bom então esse foi o jogo do Bayern o outro jogo da terça-feira foi pra muitos o melhor jogo do ano a Madrid 3 City 3 o Beryl Silva fez um gol muito inteligente ele bateu uma falta aqui todo mundo cruzaria ele bateu direto fez um a zero aos dois minutos o Ben Dias fez um gol contra que eu acho que foi meio gol contra foi uma bola que o Camarginha chutou e desiou aos 12 o Rodrigo virou aos 14 o Phil Foden fez o gol aos 66 ou seja um golaço do Foden aos 71 cinco minutos depois aos 16 na verdade né o Guavardjol que foi um zagueiro destaque da Croácia na Copa do Mundo fez um belo gol de fora da área como os zagueiros sabem jogar bola fez um belo gol de fora da área virou pro City e o Valverde o Uruguai fez um outro golaço um passe do Vinícius Júnior 3x3 tá tudo aberto tá não tem mais regra do gol fórum tá tudo aberto de fato eu acho que o campeão sai desse jogo talvez o Bayer possa fazer um vento mas eu acho que do outro lado ninguém faz frente pra algum dos times de cá acho que eu acho que o Bayern o Real Madrid ou o City vai ser o campeão salvo alguma surpresa eu acho que do outro lado nem PSG nem Barcelona nem Atlético Madrid nem Borussia é acho que consegue bater de frente e alguma coisa acrescentada sobre o jogo do Real Madrid não acho que daí saiu o campeão no meu entendimento saiu o campeão aí deste jogo o City tem mais bateu de frente com o Real Madrid o Real Madrid eu acho que individualmente tanto o Vinícius quanto o Rodrigo eles aparecem pro jogo né eles eles tiram alguma coisa da cartola mas o jogo do City eu acho que ele é ele é sustentado nas linhas dele bem postadas numa defesa em bloco num ataque em bloco eu apostei no City sendo bicampeão então eu vou manter eu acho que 3x3 lá diz muito sobre o que eles vão tentar fazer na Inglaterra a menos que o Real Madrid é uma camisa pesada a menos que o Real Madrid traga alguma coisa diferente mas eu não acho que o Real Madrid esse ano leva alguma coisa não outro jogo que a gente teve agora na tarde de hoje a gente tem o Madrid 2 Borussia 1 de longe é um jogo menos interessante em termos de nome né o Depô fez 1x0 aos 4 o Samuel Lino aumentou aos 32 e o Sebastian Haller o Haller que é Marfines se não estou falando besteira fez o gol aos 81 e dá 36 né do segundo tempo e aí agora tem uma vantagem mínima levando pra Alemanha o time do Atlético o jogo foi bom Nilton? esse eu assisti o Atlético Madrid ele abriu 2x0 no primeiro tempo e o Borussia também naquele jogo bem metódico né continuou dominando as ações teve algumas chances o Oblak fez defesas importantes no jogo só que aí no segundo tempo o Simeone recuou o time sabe aquela 25 de segundo tempo 30 de segundo tempo eu vou trancar o Carilismo é o Carilismo é o Simeone que fala português é que habla né então e aí ele trancou quando ele trancou ele tomou o gol e aí ficou um Deus o Zacuda porque aí o Borussia praticamente tomou todas as ações do campo o placar na verdade se o Atlético de Madrid mantém a toada daria pra ser 3 4 mas foi aquilo ele achou 2x0 tá bom e recuou e aí colocou mais um cara na meia tirou um atacante e aí trouxe o Borussia pra dentro dele por sorte o jogo acabou porque não seria surpresa esse jogo também terminar empatado foi um bom foi um jogo corrido foi um jogo corrido de oportunidades de dos dois times né mas o Black hoje fez duas defesas teve uma no cantinho direito se não me engano não no cantinho esquerdo que ele uma pancada de fora ele fez uma baita de uma defesa esse é um baita de um goleiro também e mas eu acho que o Atlético de Madrid passa lá na Alemanha vai ser difícil mas passa e o último jogo foi a vitória do Barcelona contra o PSG na França o Barcelona fez um a zero com o Rafinha o Dembélé que era do Barcelona empatou aos três minutos do segundo tempo Rafinha fez aos 37 primeiro tempo o Vitinha virou pro PSG aos 50 ou seja aos cinco minutos dois minutos depois o Rafinha de novo empatou aos sete sete não desculpa aos 17 e aí o Cristian seu zagueiro deu os números finais aos 77 tá o Barcelona joga por empate na França o jogo tá aberto me surpreendeu os resultados acharam que o empate e a gente pode ter se tudo conspirar três espanhóis classificados pra semifinal se o Barcelona já passa contra o PSG se o Atlético de Madrid passa contra o Borussia e o Madrid passa contra o City vai ter só um alemão ou inglês de resistência ali pra tirar essa 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 Champions League dos espanhóis algo acrescentar nudo sobre o jogo do PSG? não só lamentar porque a boa parte a parte que eu vi do jogo um Mbappé apagado e eu esperava mais do PSG porque o Barcelona não é aquele Barcelona é um Barcelona que tá em reconstrução que que vem vem melhorando muito mas achei que dessa vez até pela saída do Mbappé né por tudo que se que se falou da da provável ida dele pro pro Real Madrid é esperava mais do PSG acho que o Barcelona agora também tá com a faca e o queijo na mão de lá na Espanha se classificar o PSG tá virando o Juventus da o Juventus da França né não chega não tem jeito enfim lembrando que os jogos de volta acontecem semana que vem na terça-feira os jogos que foram hoje acontecem na terça tem o Barcelona aí joga no Estadio Unido campeão tá em reforma Borussia Atlético joga no no Dortmund tá e na quarta-feira joga a Barra de Munique e Arsenal no no Arena de Munique né é lá no no Allianz Arena e também na quarta-feira joga no não sei se ainda é o nome do estádio Ante Red Station se for é Ante Red Station City e Real Madrid bom voltando a falar de Santos futebol clube senhores hoje teve a grande notícia eu quase comprei fogos pra soltar e Felipe Jonathan não joga mais com a camisa do Santos tá o Felipe Jonathan ele tinha mais seis meses de contrato e o Santos tava tentando a pedida dele tinha sido meio alta o Santos tava tentando comprar mas não desculpa renovar pro Felipe Jonathan pra poder vender e aí chegou de novo o assédio do Fortaleza já tinha tido um flerte é o ano passado e um pouco no começo desse ano teve uma sondagem do Grêmio também e aí como o Felipe Jonathan eu acho que é o desses caras todos que a gente citou é o cara que mais tem o ciclo encerrado é há muito tempo no Santos é e falhou no lance que hoje no pênalti que o bom ele fez um a zero o Santos achou melhor romper o contrato amigavelmente nessa questão veio o Escobar eu não lembro do Escobar jogando pelo Fortaleza ontem era o esquerdo tá é eu acho eu até brinquei hoje eu acho assim a gente não sabe qual o nível do Escobar mas eu acho que é um cara é que se for igual ao Felipe Jonathan ou for pior pelo menos é um novo alvo pra torcida reclamar de certo a torcida tava de saco cheio do Felipe Jonathan não assim em relação ao João Paulo a gente sabe que tem pessoas que gostam do João Paulo que nem o defendem o Felipe Jonathan não tinha mais defesa ninguém tava feliz com o Felipe Jonathan então eu acho que foi uma decisão acertada do Santos eu acho que se ele tentou renovar o contrato não conseguiu e agora o Felipe Jonathan vai jogar em Fortaleza e o Escobar vem Newton o que você acha do Felipe Jonathan o que você acha do Escobar se você lembra do Escobar se você conhece é dá a tua opinião sobre essa esse final desse embrólio chamado Felipe Jonathan ele chegou no ano 2019 ficou 5 anos no clube um pouco menos 5 anos né porque não completou o quinto o ano de 24 né é e aí ele tá indo embora é o último assim ele é o último bastião da equipe do São Paulo porque o Pituca saiu e voltou mesma coisa o Alisson mas daqueles caras que chegaram com o São Paulo o último bastião era o Felipe Jonathan e do time da Libertadores que também é é ele e João Paulo são os únicos que ficaram porque o Pituca voltou e o Alisson voltou já tinham saído né e eu quero ver de você sobre o Felipe Jonathan bom primeiro eu começo com o Escobar o Escobar vai ter aí nos próximos dias pelo que eu pelo que o Farinha e o Viera falaram vamos fazer um shortzinho aí contando um pouco mais sobre o Escobar o Felipe Jonathan era um ciclo que já tinha se encerrado né tava na cara que ele ele não ia renovar contrato com o Santos o Santos deixou pra fazer isso a perto dos 6 meses e ele não ia renovar contrato com o Santos se não fosse por uma por uma pedida muito alta ele não ia se prender ao clube ganhando pouco então acho que ele volta pro pra região de origem dele ele vai tentar resgatar aquele futebol que fez ele sair de lá do Nordeste e vir pra um eixo maior acho que ele na mão do Voivoda talvez consiga desempenhar mais e o Santos se livra de um salário que não devia ser tão baixo não era um dos maiores mas também não devia ser tão baixo e se livra de um cara que tanto faz como tanto fez né ele nunca morreu de amores pelo clube o clube sempre deixou isso muito claro já tinha tido lá em janeiro uma conversa de que ele de férias tinha encontrado dirigentes do Fortaleza né que foi até uma fotografia que que girou né circulou ele que vai tocar a vida dele o Santos vai o Santos na verdade eu acho que o Santos aposta muito em Sherman e Souza né que vai ser eu acho que esses dois vão ser os laterais em 2025 né acho que o Sherman um pouco antes até pela necessidade e o Souza não pela contusão mas o Felipe e Jonathan eram um cara que a gente sabia que que ia que não ia renovar e que tava prestes a ir embora acho que o Santos vai tentar fazer um bom negócio do Escobar eu sei que ele tomou 13 pontos naquela pedrada na pedrada que ele levou contra o Sport demais eu não lembro dele jogando mas eu também não sei se assim a gente fica com uma pulga atrás da orelha se o Voivoda liberou porque não não contava com ele ou se ele quis sair por conta desse episódio né acho que nesses times com treinador que estão bastante tempo no cargo né ele só abre mão quando ele não vê mais futuro no cara foi o que me fez pensar o porquê que o Bragantino tava liberando o Aderlan tão facilmente né havia algum problema físico já com o Aderlan e que eles não viam muita continuidade no ano de 24 então eu fiquei é isso que me pega mas eu acho que o Santos faz um bom negócio liberando o Felipe e o Jonathan sim perfeito eu acho que como eu falei o ciclo já encerrou o Santos tem que diminuir o elenco para a a Série B a gente sabe que o Paulista serviu de de laboratório de base né o Marcelinho já tinha ido pro Juventude foi o Felipe já não foi embora também chegou o Escobar que ele trocou o Centro Meaduza o Heiner foi embora já tinha sido contratado o Rodrigo Ferreira o Messias foi embora não sei se ele vinha de zagueiro ou não e muita gente fala do Morelos vê o pessoal comentando no chat o Morelos assim vai depender do contrato dele eu acho difícil acho difícil o Santos conseguir rescindir com o Morelos é mais fácil o Morelos sair no meio do ano por quê? porque o Morelos fez uma tem uma história lá no na Europa jogou lá no Rangers e a janela europeia abre agora em maio junho então talvez pode ser que o Morelos saia do Santos no meio do ano acho que até lá acho difícil o Morelos sair nesse momento tá é só um achismo meu acho que o Morelos não deu liga acho que o Morelos ele demora muito pra entrar em forma eu acho que o jogo que o cara ele proporciona não encaixa muito com o Morelos tá então acho que também o Santos tem que procurar a decisão só que o Morelos é mais complicado porque o Morelos deu um acordo pra diminuir o salário então não é tão fácil você chegar e rescindir com o Morelos tá então vamos ver Newton em relação a Série B em relação aos jogadores que estão disponíveis pra jogo tá é como é que você montaria teu time tá lembrando que você falou que o que o Bigode tá fora o Furt acho que imagino que consiga jogar pra Série B obviamente a estreia porque é só no dia no dia 20 daqui a 10 dias ele deve estar recuperado a gente não tem mais o Reiner não tem mais o Messias como é que você montaria o Santos pra enfrentar o passando de Elio dos Anjos aquele Elio dos Anjos aquele Elio dos Anjos é eu acho que pro jogo na Vila com casa cheia como vai estar há de se ressaltar também não só lá dentro não é casa cheia porque tá com punição ah não desculpa tá certo tem 3 jogos de punição né aliás é esse que já faz daqui a pouco também teve uma diminuição da punição mas infelizmente não será casa cheia mas eu acho que dentro dos domínios do Santos ele o Carilli vai jogar com com esse time que vem jogando aí deve jogar João Paulo Adelan Joaquim Gil e e aí agora se não jogar o Escobar ele deve colocar de repente um outro lateral lá talvez improvisando o Sherman ou colocando alguém naquela 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 região Schmidt Pituca Juliano Otero Furti e Guilherme eu acho que não tem muito muito o que o que mudar né é mas eu acho que nem o Furti e nem o Morelos se adequam muito ao ao estilo do Carilli a gente não teve uma unanimidade na como centroavante né ou ocupando aquela região por isso que eu acho que em alguns jogos eu tentaria uma coisa diferente eu adiantaria o Juliano e preencheria o meio com mais um jogador deixando o Juliano flutuar pra colocar os os extremos pra jogar e também flutuando pra que a chegada do Pituca ou a chegada do do Schmidt de repente colocando o Rincon ali pra pra fazer a volância do time pra jogos fora onde talvez o Santos seja mais pressionado porque como eu falei é a cereja do bolo né todo mundo vai querer ganhar do Santos né é o jogo que vai chamar mais atenção acho que seria interessante jogar nesse 4-4-2 eu já não se a gente já não conta muito com o Morelos né a gente tá dizendo aqui de todas as limitações dele você ainda falou demorou pra entrar em forma eu acho que ele nunca entrou em forma né acho que ele não está em forma ele é um jogador pesado né e porque o Santos precisa pra jogar em em contra-golpe eu acho que ele não é o não vai ser esse cara eu acho também não contaria mais com o Cazares acho que o Cazares teve as oportunidades mas o Cazares também não aproveitou eu espero que esses meninos que estão aí despontando né como já o Jair certamente vai ter minutagem o Sherman a gente já sabe que vai ter minutagem o Souza quando tiver é em forma e tiver não tiver mais contundido vai ter minutagem mas eu gostaria de ver muito gostaria de ver o Miguelito tendo aí uma minutagem o Ian tendo uma minutagem o Felipe Laurindo tendo uma minutagem por quê? porque o Santos tem que usar esses 38 jogos da Série B né se a gente partir do pressuposto né e eu acho que essa premissa é básica pra todo torcedor o Santos não pode ficar o Santos tem que subir de qualquer jeito né então se a gente partir dessa premissa o Santos tem que chegar em 2025 com um elenco minimamente trabalhado né eu sei que esse ano foi um ano o Santos praticamente negociou 24 jogadores até início do Paulistão né e tá negociando outros agora então o Santos fez uma grande limpa no elenco mas ano que vem a gente tem que ser mais tem que ser mais sniper né vai ter que trazer ó eu preciso de um lateral eu preciso de um atacante de beirada eu preciso de um cara que faça o facão direitinho a gente vai ter que ser muito mais certeiro nas contratações então eu gostaria de ver essa molecada tendo mais minutagem espero que o Carilli atenda meus pedidos rezo pra que isso ocorra por quê? porque o Santos precisa desses meninos né é a gente ainda não consegue competir financeiramente bater de frente com os os times que estão melhores estruturados né então eu acho que isso vai fazer com que a gente de repente tenha boas opções dentro do elenco e que a gente ainda não conseguir enxergar porque eles não jogam é eu acho que assim eu acho que tem que testar novas formações mas eu acho que no mesmo momento o Carilli vai jogar com o que ele tem de melhor eu acho que a gente vai ver o time muito parecido com o jogador paulista eu acho que a gente vai ver o time com com o João Paulo o Sherman o Gil o Joaquim e aí na esquerda essa é a dúvida eu acho que ele começa com o Escobar e aí ele ele coloca Pituca Schmidt Juliano Otero Furti e Guilherme acho que é o time que vai a cana mas acho que ele precisa testar novas formações ele deveria ter feito isso no paulista não fez e eu acho que assim ele ele precisa testar bom está quase chegando no final a gente vai só falar um pouco da Série A tá Série A que a gente não está disputando mas é só um até breve né não é um adeus a gente volta na Série A se tudo correr bem no ano que vem a gente sobe esse ano e disputa a Série A no ano que vem mas tem que falar da Série A o torneio principal do futebol brasileiro e acho que todo torcedor vai acabar vendo um jogo ou outro então eu quero a ideia com o Newton é a gente conseguir tentar as sextas as quartas fazer sempre um um prognóstico aqui dos jogos pra gente poder analisar rapidamente é Newton vou dar a começa às 18h30 com o Internacional e Bahia então eu quero teu palpite pra cada jogo tá que eu vou falando Inter e Bahia Beira Rio sábado 18h30 o que tu acha? Inter Inter eu vou de Inter também no Eliberto Wilson um jogo de Série B tá mas na Série A Criciúma Juventude também no sábado também às 20h30 Criciúma eu vou de empate tá no mesmo dia no Maracanã 21h prime time Fluminense e Bragantino Fluminense vou de Fluminense também também às 21h só que agora no Morubis São Paulo e Fortaleza São Paulo que tá jogando nesse momento pra Libertadores 25 no segundo tempo 0x0 com o poderoso Cobressal do Chile o São Paulo tá perdeu acabou perdendo três jogadores aí por contusão eu vou eu vou de empate empate São Paulo e Fortaleza eu vou de eu vou de São Paulo acho que São Paulo é assim que eu sei que ganha no domingo 16h Vasco e Grêmio olha é um jogo que eu queria que os dois perdessem Grêmio por causa do solteiro Vasco por causa do rebaixamento olha só Grêmio eu vou de o Vasco tá sem o paiê tá contundido e depois do que o Pedrinho andou falando do Vasco né que ele pode escolher o papel higiênico o sabonete o sabonete o sabonete mas mexer no futebol não pode eu vou de Grêmio também Neokimic Arena Corinthians Atlético Mineiro é ano passado nesse jogo você falou assim o galo tem a sempre a vontade de quando entra lá pisa lá e perde não consegue ganhar mas eu vou de galo eu vou de empate Atlético Parnaense Cuiabá também 16h na Liga Arena Atlético Atlético também com o Cuca o técnico 16h também Serra Dourada a volta do Atlético Oriente enfrenta o Flamengo Flamengo eu vou de Flamengo também do Tite Mineirão 17h Cruzeiro e Botafogo eu vou de empate vou de Cruzeiro e para fechar a rodada Barradão 18h30 vitória e o atual campeão Sociedade Esportiva Palmeiras Palmeiras vou de Palmeiras e agora Newton para a gente fazer um prognóstico rapidamente quem tu acha quem serão os quatro rebaixados a gente faz isso agora e na última rodada a gente acertou os quatro rebaixados e os quatro é que agora não tem mais quatro vamos pegar os quatro o campeão o campeão porque é uma zona é G6 G7 então vamos pegar vamos pegar os quatro primeiros então porque os quatro primeiros vai direto para a fase de grupo então os quatro primeiros da Libertadores e o campeão e os outros três e os quatro rebaixados no pique assim tá Palmeiras Atlético Flamengo e Fluminense tá o meu eu vou de nessa ordem tá então a tua vai nessa ordem Palmeiras campeão Atlético segundo Flamengo terceiro Fluminense em quarto é isso? é pode ser se quiser mudar pode mudar não não eu não fiz por ordem assim mas eu acho que o Palmeiras é inevitável é o time ia ser batido é vamos lá Palmeiras Flamengo Atlético Fluminense é isso aí perfeito eu vou de Flamengo primeiro eu vou Flamengo Atlético Flamengo Atlético Palmeiras até Paranense eu coloco Atlético em quarto tá então eu coloco o Flamengo acho que vai ser campeão esse ano e rebaixamento seu Newton rebaixamento que é bom quem vai ocupar o lugar do Santos o Santos sobe e os times descem tá Criciúma 1 é a ordem tanto faz porque aí vai cair Juventude 2 Goiás Goiás Desculpa Atlético Goianiense e e e o Cruzeiro Cruzeiro cai então Cruzeiro volta Cruzeiro volta para a Série B bom o Cruzeiro o Cruzeiro já era pra ter caído né era pra ter caído agora eu acho que Cruzeiro Vasco e assim uma dificuldade escolher Cruzeiro e Vasco aqui viu porque pelo pelo andar da carruagem politicamente falando o Vasco vai vai ter um ambiente bastante conturbado mas eu vou ficar no Cruzeiro beleza o Márcio do Mello colocou pô Márcio isso não vai acontecer Coríntios e São Paulo vai cair os dois o Oeste era ano passado é bom vamos lá eu vou de não exatamente nessa ordem tá Juventude Cuiabá Juventude Cuiabá Vitória e Vasco Juventude Cuiabá Vitória e Vasco tá eu fiquei no vento de Vitória e Bahia mas eu acho que o Vitória acho que o Fatal Moda não vai segurar eu acho que talvez o Vitória tenha uma perspectiva maior de cair do que o Cruzeiro mas eu vou manter eu falei isso porque é o seguinte cara eu acho que o Cuiabá sem o português não vai da liga eu acho que o Cuiabá não consegue Juventude ok eu acho que o Cuiabá consegue ficar muito por conta do fator casa ele joga bem lá no Liberto Russo o senhor da Canhá no pequeno e aí eu acho que o Cilma fica o Juventude tá com muito cara renegado Marcelinho Lucas Barbosa o Vitória eu acho que é uma porcaria nisso não precisa é então aí Juventude eu acho que o Cuiabá não aguenta eu acho que eu falei o Vitória mas tem o Atlético Goianiense essa brincadeira também né eu acho que eu vou trocar o Vitória para o Atlético Goianiense acho que é o Atlético Goianiense e aí cai ainda o Vasco eu acho que o Vasco não aguenta não acho que essas 777 não segura pessoal uma hora e 26 quase uma hora e 27 é obrigado pessoal que ficou com a gente nessa quarta-feira aí é lembrando que amanhã tem live tá tem Flamengo Connection número 217 tem na quarta-feira live do chat Flamengo Connection número 218 com o Newton com o Dalton vou ver se eu consigo participar imagino que eu consiga é a gente vai falar muito mais sobre o Santos sobre os vai ter off-topic vai ter o pessoal do chat a gente vai falar muito ainda da repercussão da perda do título para o Palmeiras vamos falar da preparação para a Série B a estreia né que daqui a pouco bate aí na porta amanhã tem live sete e meia o Valer falou sete e meia amanhã não é nove e meia não amanhã é sete e meia tá é e aí sabe eu tenho um do Santos para o Santista com o Valer com o Marcelo e com o Rinaldo é isso pessoal grande abraço obrigado e é isso vamos ver se o Santos consegue contratar bons jogadores vamos ver se o Pato vai vir para o Santos ou não olha se o Pato chegar tem um áudio rolando aí que o Newton conhece bem que é um áudio antigo aí que vem a gente com o Erickson se o Pato chegar olha dessa vez o cara vai estar certo grande abraço senhores um abraço fui